Fala aí pessoal, aqui é DJ Valdo, canal DJ Aventureiro. Pessoal, o vídeo de hoje de pesca. Primeira vez que estou vendo aqui no pesqueiro Marçol participar de um torneio de pesca da SEM. Dia 31 de julho de 2021. Então pessoal, estou chegando, estou quase em cima do horário, então já tem bastante gente aqui já. Vamos lá, né? Primeira vez que eu venho aqui no pesqueiro. Tem bastante pessoas aí que vão participar do torneio e espero que peguem os peixes bons. Vamos conhecer aqui o pesqueiro Marçol que eu não conheço ainda. Hoje é a primeira vez que estou vendo aqui. Aí. É, Nilson. Olha o Nilson aí, que faz parte do coordenador de pesca. Tudo bom, Nilson? Tudo bem? Bom, vamos participar da pescaria aí. Olha o que faz a inscrição aí. Você vai aqui naquela barraca azul lá. As meninas estão todas lá. Aí, olha o Nilson aí, pessoal. Pescaria, bilhar, né, Nilson? Vamos participar com a gente aí. É, vamos conhecer um pouquinho. Alô, pode deixar. Aí. É grande aqui, hein? Olha o lago, pessoal. Vou lá fazer a inscrição. Aí, pessoal, já começou já, já para preparar. Agora é só pescar. Primeira vez que estou participando do torneio de pesca. Dá 100. Não, mas aí, vamos ver se pega, né? Tem que pegar aí. Olha o seu Luiz, seu Luiz também é pescador. Estou pegando água. Olha o Tony aí. É, ok. Vou ver se eu pego, né? Pega, vai pegar. Aí, pessoal. Pega. Olha, pessoal, o Tony também é coordenador da pesca também. Vamos ir todos aqui. Olha o seu Luiz. 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 Você merece, você merece. É. Olha o Zé lá. Olha o Zé, Zé. Está com frio, Zé? Está com frio, muito frio. Realmente, esse dia fez frio pra caramba. Olha o bosquinho lá, ó. Pé frio lá, ó. Olha, o bosquinho, cadê o peixe? É isso aí, pessoal. Vou pegar o peixe. Vou mostrar aí. Né, seu Luiz? Pescador também, gosta de Ilha Bela. Dá um alô pra galerinha, né, seu Luiz? Vamos aí. Bom, pessoal, já que eu vou pegar o peixe aí. Pessoal, agora sonoro 42. Vamos ver, a gente pega algum... Olha o drone ali. É, seu Luiz, até agora nada, hein. Maçom. Fica ponto de referência atacadão aí, ó. Vamos ver a galera pescar, hein. Seu Luiz ali, só tem a gente lá, esse tanque. É. O pessoal pescando. Já pegaram uns peixinhos lá, pequenos. O bosto está do outro lado lá. Até agora não pegou nenhum também. Estamos aqui na expectativa. É, pessoal, agora é 9h50. Até agora não peguei nenhum peixe. Com esse tanque grande aqui, que tem várias espécies de peixe. Mas até agora não peguei nenhum. É, primeira vez que estou participando do torneio de peixe. Dá 100. O pessoal está aí pescando, hein. Ó, rapaz, pegou um peixe ali. Vamos ver, vamos ver ele. Espera aí. Aí, o rapaz pegou uma tilapinha. Vamos lá. Aí. Ah, filhocas. Pegou uma tilapinha. Aí, mostra, mostra. Cadê põe de peixe aqui? Aí. Tilapinha, né, seu Luiz? É. Parabéns aí. Vamos ver se eu pego alguma coisa agora. Ganhamos os peixinhos aí. E aí? Bom. Estou participando do torneio de pesca também. O Busco está lá. Até agora não pegou nenhum peixe também. Eu vou ver se pegou algum peixe lá, o Buscão. Ó o Busco, é o pescador. E aí, pescador. Olha quem encontrei aqui no torneio de pesca. E aí, maluco. Você vê? É nóis na fita, Busco? É nóis, né? Pegou algum trem já, um peixinho? Não, sim. Por enquanto não passou ainda não. Já passou um trem ali. Mas pegou um peixinho? Não, não passou não. É nóis na brusa dele. Serve pra mim. Você vê? Oxi. O que você está usando de isca aí? É? Aquela massinha? Aquela massinha, maluco. Você comprou uma massinha lá? Não, eles dão uma massa aqui, né? Aí, ó. Não, não. Rapazinho, isso traz um monte de coisa, ó. Caramba. É dois, eu pego uma água lá também. Ó, amigão, aí. E aí? O Busco vai pegar ou não vai pegar um peixinho pra nós? O Busco falou que ele vai embora de cueca se ele pegar um peixe aí. Pior, né? Mas quem sabe ele pega, né? E eu também, né? Que eu falei pra ele que ia levar um peixe, agora tem que levar. Pra morrer ou não tá comendo peixe, dependendo de mim? Não, eu não vou comer peixe. Ah. Não, tá. Deixei lá já um pouco lá. Eu vou vir cadê ele lá. Bom, já que não pega peixe, primeiro vamos ver o trem passar, né? Qual o trem? Que legal! Não! O dos bagão. Eu vou vir cadê. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô. Olha que legal, gente. Você pegou ou não? Já, obrigado. Que isso? Olha aí que eu tenho. Olha aí, pra você, olha aí. Pra você, olha. Já que não peguei peixe, né? Pelo menos vamos ver o trem. É pra não é isso aí? É. Aí, nossa, se a vida é tomar Coca-Cola, hein? Não, 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 não. Agora... Agora... O troféu. Que pena que eu não vou ganhar o troféu, né? Porque ele não pega nenhum peixe. Tá, vai vir trazendo aí o que já... Aí, olha, isso aí, até agora não peguei nenhum peixe ainda, hein? Nada, Valdo. Nada. O peixe nada. Nada. Pescando com massa. Hoje é o dia do peixe. Pescando com minhota, aqui, olha. Hoje é o dia do peixe. Hoje é. Olha, olha. O papai arrumou a minhota pra pescar. Pescando com minhota, peixe. Não, mas se tiver que pegar, se tiver que pegar, pega. O problema é... É o peixe, né? Olha, usando... Presunto. Que massa. É. Vou pegar de novo, quem sabe pega, né? Tá, agora. Tenta lá, Valdo. Vai com maçã? É. Pescador não desiste nunca. Nunca, né? Nunca. Vamos tentar, né? É isso aí. Vai dar sorte pra mim? Já. Opa! Saiu o sol agora. O solzinho agora que sabe sai alguma coisa. É, agora o vídeo de pesca, né? O pessoal vai se inscrever no canal aí. Quem sabe na próxima pescarei eu tenha mais sorte, né? Isso, Valdo. Agora eu sou meio-dia, 58 já. Daqui a pouco a gente vai parar, né? Beleza? Meu amigo Ismael. Um dos coordenadores da pesca, né? O Japa. O Japa, torneio de pesca que vai dar 100. Participou do coordenador da Bilhar também, né? Que teve. Você tá no vídeo, hein? E daqui a pouquinho a gente vai encerrar o nosso torneio. Futebol, truco, aqueles troféus lá. A gente encerra o nosso torneio. Faremos a previação aqui mesmo. É, mas eu não vou estar no meio. Tá difícil. Quem sabe, né? Sai o peixinho aí, tá final. Tem 10 minutinhos pra sair o peixe. É isso aí, pessoal. Ismael, eu tô dando uma força pra nós aqui. Olha o lugar bonito aqui. Maçom, né? Pesqueiro Maçom. Aí, pessoal. Olha os coordenadores da 100 aí. Olha os fotógrafos aí. Olha os fotógrafos, a jornalista lá em Mega Chama. Não, a jornalista Letícia e o Reginaldo. Reginaldo. Aí, estão coordenando aqui as fotos da pesca, né? Beleza. Olha lá o Zé. E aí o coordenador também, Zé. Olha o Zé. Olha o Zé, não peguei nada, Zé. Puxa vida, lá o São Luís lá. Você não bota a pesca. Não é? Aí, é. Isso aí, pessoal. Pessoal, vou tentar mais uma vez. Se caso pegar algum peixe, vou mostrar pra você. Pessoal, agora foi o final da pescaria aqui do torneio de pesca. Tá sendo assim no maçom. Bom ele ver o pessoal que pegou os peixes. Ó os peixes. Faz só o álcool gel. Ó, álcool gel. Pelo menos o álcool gel tá garantido, né, Zé? Pelo menos o álcool gel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti